Agora aqui, fatologia, página 20, 17ª linha, de cima para baixo. Poderia comentar o amor consciencial fraterno da transafetividade? Olha, esse tema tem sido abordado atualmente com uma certa frequência pelo professor Waldo, e no verbete anterior que eu apresentei, que se chamava partilha dos autonelachados, o verbete do dicionário de argumentos da conscienciologia, ele tinha uma página a respeito desse assunto, a transafetivologia. Eu comentei aqui porque quando nós iniciamos esses primórdios de assistência, quando a gente começa a ter um nível, vamos dizer, um pouco melhor de interesse, até de uma certa compaixão pelas dificuldades das outras pessoas, nós estamos começando a provar, a ver uma fresta, um pequeno, vamos dizer, uma pequena representação do que seja esse tipo de afeto entre as consciências, que não depende da posição social, do sexo atual que elas têm, ou o gênero, não depende de você ter ou não uma relação mais completa com aquela pessoa, como companheiro, companheira, duplo, ou filho, ou parente, e, no entanto, a gente tem por aquela pessoa um interesse, uma dedicação, e, vamos dizer, dirige um nível de afetividade para aquela pessoa que está além dessa dimensão. Mas o professor Waldo também abordou esse assunto com muita profundidade, o dia que foi apresentado o verbete viragem intermissiva. Foi o professor Felipe Mansur que apresentou, e nós fizemos diversas perguntas a respeito da transafetividade a ele, e comentamos, inclusive, comunidades extrafísicas, nas quais esse tema é explícito, as consciências vivem esse tipo de relação entre elas. E eu comentei no livro Cristo Espera por Ti, quando se descreve a comunidade extrafísica, jardins da luz perpétua, que estão sobre a França, estavam, essa comunidade estava situada sob o território físico da França, e ele comentou que, nesse ambiente, a gente entenderia melhor o que era a transafetivologia. Então, eu citei aqui, justamente por esse motivo. Uma hora a gente chega lá. Na efeitologia, página 21, última linha, poderia relatar o efeito altruísta da concessão cosmoética, principalmente no contexto do plismo evolutivo? Essa questão é muito séria, porque é uma das coisas mais difíceis para nós ainda, pelo menos é no meu caso, talvez no de muitos que estão no mesmo nível evolutivo, fazer as concessões corretas, que não sejam acompliciamentos, a concessão que não é acompliciamento, que não é uma omissão deficitária, e a concessão inteligente, que é uma omissão superavitária, que vem da compreensão do caso da pessoa. Então, ao compreender que aquela atitude está na faixa evolutiva daquela pessoa, não na sua, mas da outra pessoa, fica mais fácil compreender a hora de fazer a concessão cosmoética. Professora Mauro, poderia aprofundar em fatologia, página 20, quarta linha, de cima para baixo, a renúncia inteligente? Essa aí, toda hora bate a nossa porta. Nós sempre recebemos convites, alguns indecorosos, alguns cosmoéticos, alguns mais ou menos morais ou amorais, a cada minuto bate a sua porta um nível de concessão, que se você faz, ela se torna promíscua. Então, é muito importante verificar essa questão que está aí citando nessa fala.